Segundo dados do Ministério da Saúde, 12 a cada 100 bebês que nascem no Brasil vem ao mundo antes da gravidez completar 37 semanas. Esse nascimento é considerado parto prematuro. E hoje, a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. A gente sabe que quanto mais precoce esse nenê nascer, quanto mais prematuro, a gente tem maior chance de menos sobrevida. Mas a gente está aqui para fazer todo o suporte, a importância da UTI neonatal é isso. Mas a gente sabe que os números nos indicam, os estudos nos indicam. Então, quanto mais precoce esse bebê nascer, menor a sobrevida. Então, a prematuridade é sim um fator de risco de mortalidade infantil. Preocupadas com esses índices, as autoridades em saúde lançaram uma campanha que se chama Novembro Roxo. O objetivo é o de alertar sobre a crescente dos partos prematuros. Quando o bebê nasce antes do tempo, ele pode sofrer com inúmeras complicações, uma vez que os órgãos e sistemas podem não estar completamente desenvolvidos. Além disso, a família acaba enfrentando uma jornada emocionalmente desgastante. Olá, meu nome é Nayara, eu sou mãe da Helena. Eu vim falar um pouquinho sobre a prematuridade, já que estamos no Novembro Roxo. E eu vim falar um pouquinho da nossa vivência. A Helena nasceu de 29 semanas e precisou ficar na UTI devido à prematuridade por 44 dias. Graças a Deus, a evolução dela foi muito boa nesse período. Eu não tinha conhecimento da quantidade, do número de bebês que nasciam dentro da prematuridade. A gente só tem acesso às informações quando a gente acaba vivenciando a situação, principalmente uma situação que envolve saúde. Então, eu queria deixar um recadinho para as gestantes, para que se informem, para que fiquem atentas, para que se observem ao longo da gestação. E busquem realmente conhecimento, porque às vezes nos deparamos com a situação sem ter informação. Graças a Deus, nós tivemos muito suporte. Eu, meu marido, minha família. E para estar cuidando da Helena no pós, pós-UTI. E lá também, para ter o suporte, porque não é fácil. Porque os pais de UTI sabem qual que é a realidade. É muita angústia, muita incerteza, mas também tem muito amor, muito carinho, muita dedicação. Não só da família, dos pais, mas também da equipe que está lá cuidando. E isso é muito importante também. Para os especialistas, um pré-natal adequado, iniciado precocemente, no primeiro trimestre de gestação, é fundamental para identificar fatores de risco que podem afetar a saúde da mãe e do bebê. O médico explica que essa é a principal forma de prevenção do parto prematuro. Prematuridade, a gente fala quando o bebê nasce antes das 37 semanas. Prevenção é o atendimento básico ali, desde o pré-natal, cuidando da mãe ali, hipertensão, diabetes, vendo o desenvolvimento desse bebê intraútero. Então, o pré-natal bem realizado e até antes de engravidar, se a mãe puder ter esse preparo de orientação e tudo mais para desenvolver a gestação melhor, é importante para que esse bebê nasça no tempo certo.